Yeah, o matando fica lenta Menina louca, amiga já tira a roupa Não quero mais suas amigas Você não sabe, eu sigo minha vida Mas eu não parto com drogas e lixo Você é arrombado e chamar a polícia Prepara pra você Já tá na onda do meu filho da skunk Minha cabeça tá tipo uma roda gigante Minha cabeça tá tipo uma roda gigante Tira a roupa, não quero mais suas amigas Você não sabe, eu sigo minha vida Mas eu não parto com drogas e lixo Você é arrombado e chamar a polícia Prepara pra você Do meu filho das gank Minha cabeça tá tipo uma roda gigante Lirite caro Vamos chá de camaro É chá de nesses fracos Muita grama do meu pato Não tem porquê Senta, 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 senta Vai estar É pra mim e pra você